E aí galera, beleza? Estamos chegando para mais um vídeo do Doutor Gória, quase que eu falei Rádio Gória, não tem nada a ver com Rádio Gória. Esse vídeo aqui não é para ser grande, é que nós já fizemos tudo os negócios antes, tá? Nós já fomos lá no vídeo, esse que vai aparecer um negócio aí em algum lugar, eu nunca decoro o seu lado esquerdo e direito de quem está vendo na câmera, mas ok. Esse vídeo é só para a gente ver o nome do nosso amigo aqui, ele tá coisado, ele tá todo animado hoje, ele ainda tá coisadinho, mas tudo bem. Nós vamos ver o nome dele, não dá para deixar ele aqui porque não tem lugar para ele ficar, não dá, ele vai ficar do lado aqui, ele tá assistindo tudo, tá bom? Ele tá assistindo tudo. Primeiro eu quero agradecer a vocês que passam no nosso canal, para vocês que deixam likes, deixam comentários, os novos amigos que se inscrevem para receber novas... Minha brusa tá rasgada. Oh não! Essa brusa vai ser aposentada, não sei não, não sei não, não sei não. É uma remendaia, ela tá tudo coisado, não pode abrir o zip mic senão ela não fecha. Ó, vocês estão vendo que ele tá aqui segurando o microfone, né? Por que você tá de lado? Você tem que ficar assim, ó. Tá vendo ele aí? Tá vendo? Eu não sei coisar zoom, mas coisar eu vou coisar um zoom aqui nele para coisar. Então obrigado a vocês que participam do nosso canal, que veem os nossos vídeos, que deixam comentário legal. Tem umas palavrinhas proibidas aí agora, hein? O coisinha, ele ficou brabo porque ele não ia fazer o coisa, porque só ele que... Eu vou ficar com ele aqui, tá? Vou ficar com ele aqui para coisar. Vocês conheciam ele já, não? Os mais novos acho que não conhecem ele, né? Ele não tem nome, eu vou pegar no nariz dele, não. Ah, fica assim, ó. Tá, fica no colo do tio, fica no colo do tio Gore, como diria a tia Paula Silva. Ela fez uma tag aí, eu vou mandar uma tag pra ela. Depois vocês vão vir no canal dela e ver a resposta que eu dei da tag, tá bom? Então, é não, nós pedimos doações no vídeo que tá aparecendo aí. Não é pra fazer o negócio no zóio dele. Qual que é o zóio baleado? É esse? Baleado que eu digo estragado. É esse zóio que ele não tem, tá? Então nós fizemos um vídeo pedindo nomes para ele, tá? E muita gente escreveu. Inclusive durante o vídeo, alguns vão aparecer aí, algumas das indicações vão aparecer aí. Aí nós já coisou? Os que nós escolhemos estão todos aqui nesse papelzinho, tá? Eu já fiz aí uma pré-seleção, tá? Uma pré-seleção de nomes para o nosso amigo, tá bom? Então já tem uma pré-seleção aqui. Nós vamos coisar o negócio, balangar, balangar, balangar. E vai enfiar a mão e tirar um. O que nós tirar vai ser o nome que vai ser escolhido para o nosso amigo gorilão. Vocês conhecem ele legal ou não? Olha, ele é esse daqui, ó. Ele é esse cara! Eu quero que ele vai mandar um alô pra Simone lá do bazar. Simone do bazar, você tá vendo o vídeo? Você não vê nossos vídeos, né? Então vocês falam pra Simone ver nossos vídeos, tá? Porque a Simone não tá vendo nossos vídeos, Simone. Ela pegou um cartão meu, disse que ia dar um cartão e ela não tá vendo nossos vídeos, tá bom? Então é o seguinte. Vamos, você vai ficar ali agora. Você fica ali assistindo, tá? Não tem como pôr uma outra câmera aqui pra pegar a sua reação. Não dá pra ver a reação dele na hora que for escolhido o nome, se ele vai gostar ou se ele não vai gostar. Mas enfim, você fica aqui, senta aqui e fica olhando pra mim, tá? Eu não sei por que ele não fica sentado. Ele fica... Tá triste, ó. Porque ele saiu da tela. E esse daqui também não quer segurar o negócio direito, mas tudo bem. Vai. É o que ele tá segurando o microfone, né? E a bolinha bater aqui dá um barulho. Se tiver um barulhinho aí é porque a bolinha tá batendo. Então é o seguinte. Nós vamos agora pegar aqui, ó. Vocês estão vendo? Nós estamos... Nós... Cadê? Tem uma corguinha aqui. Tá vendo? Tem um papel aqui. Como que tem que segurar? Tem que segurar assim, né? Tem que segurar assim. Aí o que que nós vamos fazer? Vocês estão vendo? Tem bastante aqui, ó. Ó. Tem coisa? Peraí, deixa eu ver. Tá vendo? Tem bastante aí, ó. Tem bastante. Aí o que que nós vamos fazer? Agora, chacoalha. Chacoalha. Tambores. Tem tambores. O tambor verdadeiro. Não o da Rádio Góreo. O tambor verdadeiro. Tambor verdadeiro. Agora nós vamos pegar aqui um papel. Só um, hein? Só um. Nossa, de novo é complicado pegar um papel, hein? Olha, só um. Tá vendo que nós pegamos só um? Tem mais lá, ó. Tem 27 papelzinhos aqui dentro. Vou colocar mostrando pra vocês os nomes que estão aqui. O que vocês estão vendo? Tá passando uns prints, uns... Tá passando umas imaginhas dos comentários aí. Então vamos ver quem vai ser a pessoa escolhida para saber quem será o nome do nosso amigo. Todo mundo escreveu as coisas. Aí, tá vendo? A luva é tão ruim que não dá nem pra abrir. Eu nem vou ver primeiro. Eu vou virar aqui que eu não vi ainda. Vai aparecer o contrário pra mim. Vamos ver se vai conseguir coisar aí. Tá focando aí? Tá focando aí? O que que tá escrito aí? Essa letra é minha, viu? Vocês não são coisa, não. Então, vocês viram aí o que que escreveu? Deixa eu ver agora. O nome dele vai ser Douglas. E quem escolheu foi a Maria Clara Rio Branco Viana. É! Maria Clara Maricota! Ela escolheu esse nome e eu sei por quê. Porque ela vive falando isso aqui. Eu naquele negócio lá. É... Você não é o Douglas. Ninguém é o Douglas. Um negócio assim, esse negócio aí. Eu não sei se eu achar, se pode pôr no... Eu não vou pôr não, porque depois dá pobre. Não vou pôr não. Então, o nome do nosso amigo vai ser Douglas. Só que eu vou mudar um negócio aqui. Eu vou tirar... É, porque pra ser negócio... É... Como é que fala? Exclusivo. Eu vou tirar o L e vou pôr um R. Oh, não! Então, o nome do nosso amigo vai ser Douglas. Douglas? Vem aqui, Douglas. Douglas? Olha o Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. E aí, Douglas? Você gostou? Bate palma. É... Ih, vai. Bate palma aí no lado, Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Então, esse daqui é o nosso amigo Douglas. Quando você quiser que o Douglas aparece, você comenta em algum vídeo Douglas, que no vídeo da frente ele vai aparecer no nosso canal, tá? Ele fala mais que coisinha, que hoje ele tá meio apreensivo. Ele tacou. Deixa eu ver se o coração dele tá normal. Tá normal, tá normal. O Douglas passou da emoção, que ele tá chorando. Ele não chora, Douglas. Não chora. E o Durka Lágrima sai no Zói que não tem. Como que consegue chorar no Zói que não tem, Douglas? Ai, Douglas, não fica triste. Mas vai levar você num negócio de boneco pra fazer um oi em você, tá? Vou falar com o Leandro. Será que o Leandro consegue pôr um oi no Douglas? Vou falar um oi no Douglas, né? Agora vocês sabem que nós temos amiguinhos novos no nosso canal. Novos não, né? Eles já estão aqui, mas eles não tinham nome. Agora tem. Nós temos o Douglas, temos o Coisinha, temos o Pileco. Você já viu o Pileco, o vídeo do Pileco? Eu não sei se eu já postei, mas eu vou deixar em cima em algum card o vídeo do Pileco, tá? Tanto o do Monchou como o que ele participa aqui no nosso vídeo. E tem o outro amarelinho que a gente vai demorar um pouquinho pra pôr o nome nele, porque ainda não tem os comentários bastante. A hora que tiver bastante comentário a gente coloca. Ok, ok, ok. Agora eu e o Douglas vamos embora, porque já chegou no fim esse vídeo. Esse vídeo tá ficando grande. Eu não sei com quanto tempo tá. É pra nós fazer uns vídeos assim de 3, 4 minutos, mas daí acho que tá com uns 10 já, 15. Mas tudo bem. Se vocês verem, beleza. Se vocês não verem, nós não podem fazer nada. Não pode obrigar vocês a verem nossos vídeos. Nós faz os vídeos e deixa os vídeos aí. Se vocês gostarem dos vídeos, vocês verem. Se vocês não gostarem, o Coisinha não tá legal. O Coisinha não, esse macaquinho aqui não tá... Esse daqui, qual que é o nome dele mesmo? Gorito, né? É Gorito esse? Ah não, esse é o Gorito e o outro é o Groselha? O Groselha tá brabo, hein? O Groselha tá brabo. Não, mas é que ele mudou de setor agora no canal. Eu tenho o diretor de marketing e o Groselha tá na, tipo, na vice-presidência. O Groselha é o vice-presidente. É. Então tá beleza. Vamos eu e o Douglas ir embora. Vamos deixar vocês aí, vendo mais vídeos do nosso canal. Porque é no final, aqui na tela. Eu não sei se já tá na tela final. Eu tenho o meu canal aqui. Eu escolhi um canal pra ficar aqui embaixo. E vai ter algum vídeo de referência pra vocês aqui. Ok, ok. Então nós vamos embora. Aguardamos você no próximo vídeo. Oh não. Comente os nossos vídeos para sair no Rádio Gore. E a gente vai agora. Vamos embora. Douglas. Olha, você fez um bumbo na minha cara. Não pode fazer um bumbo na cara. Não, não pode. Mas ok, vamos embora agora. E agora seu nome é Douglas, né? Douglas, 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 Douglas.